Outra vez eu não ouvi tuas palavras Você sempre tem razão Como posso me arriscar sem dar ouvidos Teu instinto me querendo sempre bem Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Um dia eu aprendo e mudo de rumo Sei que posso te provar que não há nada Nessas horas de ilusão Me perdoa, me aceita no seu mundo Me devolve tudo que já era bom Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Um dia eu aprendo e mudo de rumo Na verdade o que importa é o que trago na canção O amor que hoje entrego em suas mãos Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Um dia eu aprendo e mudo de rumo Um dia eu aprendo e mudo de rumo Um dia eu aprendo e mudo de rumo Um dia eu aprendo e mudo de rumo